Ai, mas olha, cafezinho, dá uma olhada nisso, se não dá vontade. A partir de hoje, nós teremos todas as quintas-feiras, aqui no Note a Note, uma deliciosa receita Diet VP, feita com adoçante tal e qual. E ó a Neuza aqui, dá pra gente, Neuza. Oi, Claudete, quanto tempo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A Neuza tá aqui, foi ela que fez essa delícia. Coisa gostosa hoje, hein, Neuza? Delícia, nós vamos, hoje nós vamos fazer o leite condensado Diet tal e qual, que olha a consistência dele, Claudete, que maravilha, tá vendo? E nós vamos fazer, é a base pra fazer todos esses docinhos. Então é só misturar o leite em pó, a água fervendo, o adoçante tal e qual e a margarina. E aqui, olha, eu já coloquei aqui na... Quando você vai falando aí, eu vou experimentar um brigadeiro. Olha aqui. Então, só dá uma batidinha. Então, olha aqui, o adoçante tal e qual, ele é o primeiro adoçante de forno e fogão que você pode substituir em medidas caseiras. Como assim, por exemplo, se no meu bolo pedir uma xícara de açúcar, eu ponho uma xícara de adoçante, é a mesma medida? Isso, a mesma medida, uma xícara ou uma colher, é a mesma medida. Vou dar só uma batidinha aqui, olha. Delícia. A gente vai misturar mais depois, né, Claudete? Bater de 3 a 5 minutos e ele dura uma semana na geladeira e um mês no freezer tampadinho, né? Caramba, que beleza. Olha, tal e qual é assim, tá vendo? Você pode transformar as suas receitas tradicionais em receitas de baixas calorias com o adoçante tal e qual. Se você gostou dessa receita, você pode pedir pra VP que te manda através do telefone 0, prestadora 11, 4368-4467, tá bom? E na próxima quinta-feira, porque toda quinta, né, você vai estar comigo. Nós vamos estar ensinando outro segredo, outro toque, pra você emagrecer as suas receitas, mas nunca perder o sabor, que tal e qual faz isso pra gente. Obrigada, Nilza. Obrigada. Um grande beijo, um brigadeiro, tal. E você vai comer o cajuzinho, um beijinho e tudo que é feito com tal e qual, né? E você já sabe, hein, dia 14, às 8 horas da noite, você tem um compromisso, não tem com a Rede Record? Tem. Você vai reunir a família para assistir Metamorfose, é a nova novela da Rede Record de televisão, estreia num domingo, dia 14, às 8 horas da noite, pra você curtir aqui. É a primeira novela num formato inovador, misturando ficção com realidade. A cirurgia plástica que vai acontecer na personagem, aconteceu na atriz, de verdade, olha que legal. A novela é o resultado da parceria entre a Casa Blanca e a Rede Record de televisão e será toda produzida, assim, num sistema, já está sendo, né, digital de alta definição. Aí, todos os dias, às 8 da noite, tem Metamorfose aqui. Um beijo para o Pedro Ceareta, da Casa Blanca, que foi também quem fez o meu site, né, que é muito bacana. Tá aí a novela pra você curtir. Vem dar uma olhadinha aqui, vem dar uma olhadinha. Você quer deixar o seu quarto mais confortável, mais aconchegado? Do casal, tá? E lembrando você, Vivi, é boa noite.